Moleca sem vergonha Sou feliz com você Não me deixe, por favor Sei que errei te traindo Me perdoa, meu amor Terminou Não dá mais Chega de sofrer Não sou feliz mais Queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou Não sou feliz mais Não posso ficar Sofrendo porque O sonho acabou Sou feliz com você Não me deixe, por favor Sei que errei te traindo Me perdoa, meu amor Terminou, meu amor Terminou Me perdoa, meu amor Moleca sem vergonha Moleca sem vergonha Você me machucou Você me machucou Não sou feliz mais Queria dizer Queria dizer Não sou feliz mais Não sou feliz mais Não posso ficar